Em diversos pontos da cidade, principalmente em terrenos verdes, a população de Lauro de Freitas pode notar a presença de restos de entulho, construção e restos de imóveis residenciais. A prática do descarte regular é crime previsto na Lei Municipal de Lauro de Freitas 1742 de 2018. Apesar do que pensam, o descarte não é de responsabilidade da Prefeitura e o munícipe deve fazer em local correto. As empresas que fazem a destinação certa para estes materiais cobram valores que cabem no bolso dos munícipes, evitando uma possível multa mais cara. Para resíduos volumosos verdes, o valor é de R$ 71,00 para cada mil quilos e para resíduos sólidos de construção, R$ 23,00 para cada tonelada. A Secretaria de Serviços Públicos tem uma equipe de fiscalização direcionada para o tema, onde aplicam as sanções e realizam atividades educativas. Quem gera o resíduo, ele é responsável pelo descarte. Então as pessoas se acostumaram ao longo da caminhada de suas vidas a descartar em qualquer local, qualquer dia, qualquer hora. Justamente esse plano veio para regulamentar. E o que é que acontece? Também os municípios têm a responsabilidade de construir ecopontos. E o que é esse ecoponto? Onde o morador que está fazendo uma pequena reforma em sua casa, que tem um resíduo mais ou menos de um carrinho de mão, ele pode descartar nesse ecoponto que é para receber até 0,5 metros cúbicos. A partir daí, ele fazendo a reforma na sua casa, ele precisa contratar um papo em túlio e o papo em túlio com certeza vai descartar no local apropriado, que será no aterro. Onde é um aterro privado. Nós temos uma equipe de fiscais, é o que a gente fala, a diretoria de fiscalização. E cabe a essa fiscalização estar visitando as comunidades, fazendo uma campanha de conscientização, também notificando. E depois dessa notificação, a pessoa que gerou aquele resíduo, ele é obrigado, ele tem até 72 horas para retirar. Muitos, até por falta de condição mesmo, termina deixando. E quando está no passeio público, passa a ser uma responsabilidade nossa, parece contraditório. Não é uma obrigação nossa, mas quando alguém descarta que a gente não sabe identificar quem foi o gerador daquele entulho, está em passeio público, a prefeitura não vai deixar. Então ela termina recolhendo, fazendo uma parte que não é de competência da gente. Ajude a manter a cidade limpa, evitando o descarte de resíduos sólidos em terrenos baldios, passeios e calçadas públicas. Você pode registrar uma denúncia através do Alossesp, que atende no número 3378-8500. Se deseja reportar uma situação irregular de seu bairro, nossa equipe atende pelo número de WhatsApp 99230-1642. Música Música Música